A Lua Bendita És tão poderosa, eu tão impotente És forte e serena, reinando silente Eu cheia de ânsias, com cela em olhar Mirando essa tela suspensa no ar Oh lua tão massa, derrama alegria Penetra nas sombras, enfeita e radia Renovos encantos na terra e no mar Lua é fúgio de amores Vervidos poetas que induz a paixão Ceneiro dos sonhos, alívio das dores Painel dos artistas que pintam ilusão Lua é fúgio de amores Vervidos poetas que induz a paixão Ceneiro dos sonhos, alívio das dores Painel dos artistas que pintam ilusão Conduz o teu lume em cada recanto Espalha a leveza da fé reluzente Enfeita de amores o mundo doente Oh lua sublime, inspira meu canto É tira dos olhos um rio de pranto Mostrando aos amantes, quão bom é sonhar Oh lua suave, tens que nortear Ovelhas divinas, sem guia e sem sorte Serem nos escombros do medo e da morte Lua é fúgio de amores Vervidos poetas que induz a paixão Ceneiro dos sonhos, alívio das dores Painel dos artistas que pintam ilusão Lua é fúgio de amores Vervidos poetas que induz a paixão Ceneiro dos sonhos, alívio das dores Painel dos artistas que pintam ilusão Ceneiro dos artistas que pintam ilusão Ceneiro dos artistas que pintam ilusão Ceneiro dos artistas que pintam ilusão